Duas danças brindando Teus olhos moreno Se fez tão pequeno Diante este sonhador É que agora há pouco me lembrei De um simples bilhete que peguei Que fomos amantes e somente nós Fomos cúmplices dos nossos lençóis Fomos tão fiéis, também infiéis Simplesmente tímidos na situação É que o coração me surpreendeu Você quem voou e quem ficou fui eu Você quem voou e quem ficou fui eu Duas danças trincadas Chora o meu pranto Até minha viola não doeta mais Hoje as cores confundem Os meus olhos turbos Hoje eu sei meu amor Não me ama mais Não me ama mais O amor É que agora há pouco me lembrei De um simples bilhete que peguei Que fomos amantes e somente nós Fomos cúmplices nos nossos lençóis Fomos tão fiéis, também infiéis Simplesmente tímidos na situação É que o coração É que o coração me surpreendeu Você quem voou e quem ficou fui eu 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 Legenda Adriana Zanotto